Fala galera, aqui quem está falando é Tic, pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Breastfoot dos inscritos galera E é isso galera, pedem deixar vocês, se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem na rede social galera Devoi seus amigos, galera, no último vídeo a gente foi muito bem conseguindo aqui a vitória de Ida No jogo de Ida aqui, contra a equipe do RT ali, com a nossa equipe reserva 3x0 ali em cima da equipe do RT E agora bora jogar o jogo de volta, então vou botar novamente o time reserva e na Série A, bora dar uma olhada aqui Na Série A estamos aqui em 7, colocada com 10 pontos em 6 jogos, 3 vitórias, empate e 2x0 no campeonato Bora tentar melhorar esse repertório pra gente tentar entrar no CG4 e quem sabe assumir essa liderança do campeonato Quem é o líder da equipe do Havaí ali, zona de abaixamento de Itáquio, Goiás, ABC, Palmeiras, Atlético, Goianense E bora ver quem está querendo subir aqui, quem está subindo, este aqui é a equipe do Vitória, quase caindo aqui Tem ali na briga ali o Ceará, tem o Figueirense, Ponte Preto e Bússio Sporting Todo mundo brigando ali para subir aí para a primeira divisão Então bora para o jogo, bora pegar a equipe do RT, mas primeiramente bora ver aqui nossos jogos Bora ver aqui nossos jogos, a gente pega aqui a equipe do RT, depois vem o Atlético Paranense, depois vem o América de Cali Assim ó, que vai ser pela Libertadores, vai ser o último jogo, pra gente tentar ficar ali na primeira colocação Para pegar uma equipe mais fraquinha do outro lado ali da tabela, nas oitavas de final ali pela Libertadores E aqui por último a equipe do Grimm, bora tentar fazer o nosso divisão de casa aqui Contra a equipe do RT, eu vou botar aqui um time reserva aqui ó, já tem um salvo aqui Então bora botar aqui ó, nosso time reserva, carregar, bora botar aqui alguns jogadores pra ser titular no jogo Então bora botar aqui ó, esse aqui ó, esse Eduardo Felipe jogou muito no último jogo, foi uma nota 7.1 no último jogo E aqui botou do titular, vou deixar assim, vou recuar aqui mais um, mais um meu campo Vou botar aqui pra frente esse Benundrazer, Felipe Santos, vou deixar Felipe Santos, deixa que ele vai deixar ele titular E com o Matos dali, eu vou levar aqui ó, uma opção, o Chufri, temos alguém aqui pra colocar Vou levar aqui Gabriel nesse jogo E vou botar aqui ó, Nelson Corrêa já está do outro lado, Felipe Vou botar aqui Mateus que voltou aqui ó, voltou ali de empréstimo, vou botar aqui Mateus de titular nesse jogo E bora botar aqui também, Guilherme Moura, é Guilherme Moura não, é Manuel José Então vou deixar Manuel José aí, vou deixar assim o time, e pô a gente está precisando agora de meu campo Meu campo ali, para colocar ali no lugar desse, vou botar aqui com a Ana, vou deixar com a Ana Vou deixar com a Ana aqui de titular nesse jogo, Leandro, no último jogo que a gente jogou foi Ricardinho Então agora vou deixar com o Leandro aí, e vou deixar assim o time, vou levar aqui esse Júnior César aqui ó Aqui de titular, deixa eu ver que eu posso levar aqui com opção, Manuel, Ricardinho, Neguindo Bora Vou levar aqui o Neguindo Bora aqui, e vou levar mais alguém não né, esse é o time Vamo que vamo, vou levar esse Marcelo aqui ó, vou levar esse Marcelo aqui ó, vou levar esse Marcelo aqui Ou Yuri, mas vou levar esse Marcelo, vou levar o Marcelo, vou deixar o Marcelo aí Pronto, fomos aqui porque fomos ali para o jogo contra a equipe do RT A gente tem o primeiro jogo de 3 a 0, então bora tentar também ganhar novamente aí contra a equipe deles E aí, segundo a fundo que vamo ali contra a equipe ali do RT 0 a 0 por enquanto, dentro de casa com a nossa torcida em uma série para a gente ali O Felipe Santos ali faz uma sala ali para a gente, em cima ali da equipe do RT A todos a sala ali Marquesi diminui ali para a equipe do RT Bora dar uma olhada aqui como é que foi o desempenho, então não sei o que A gente deu 9x8 contra 4, ficamos ali com 60% ali Possa bola contra 33, estamos bem, eles estão jogando com a mesma formação Mas está no direito sendo muito mais eficiente né, então bora para o segundo tempo Estamos indo muito bem na partida ali contra eles Bora ver se ele consegue fazer mais um golozinho ali Pode ser, não vai fazer, então bora fazer uma mudança aqui ó Bora botar aqui esse Fernando de Lazaro aqui pela direita, bora fazer ele jogar bem ali E bora botar também esse Marcelo aqui ó, então Marcelo a estreia do Marcelo E vou botar aqui Neguinho do Bora agora Vou botar aqui Neguinho do Bora aqui ó, na hora de Leandro Oliveira E pronto, vou deixar o seu time Vamo que vão ali contra a equipe do RT Bora pro restante do jogo 2 A sala ali contra a equipe, foi expulso ali um jogador deles Alan Dias foi expulso, Matheus ali recebeu um cartão amarelo Esse aí inclusive da classificação ali contra a equipe Eles bora ficar como foi o desempenho aqui ó Neguinho do Bora, entrou bem 5.6 Ca1 jogou bem, Leandro Oliveira jogou bem Eduardo Felipe, nossa tá jogando esse, é um futuro muito grande galera Esse Eduardo Felipe aqui ó, subiu até a base Os últimos 2 jogos que eu coloquei ele ó, 7 pra cima Dei 7 pra cima aí a pontuação dele de jogo Vem jogando bem Então vou testar mais ele aí pra frente Pronto, a gente foi bem ali, foi desempenho dos nossos jogadores Bora pegar agora a equipe do Atlético Paraná Nesse sim bora dar uma olhada aqui ó Ah não tem ninguém ainda pra gente subir aí para o time principal O total aqui é de 16 jogadores Então não tem mais como a gente colocar aqui na base E não tem ainda como tirar ali Eu não sei nem qual o limite aqui de jogadores né galera Não sei qual o limite aqui de jogadores na equipe que a gente pode subir aqui para a equipe principal Não sei aqui até quanto aqui a gente pode trazer mais aí jogadores da base Então bora pro jogo ali ó, contra a equipe do Atlético A gente está ali em 7 no colocado aí como eu mostrei a vocês Então bora tentar fazer esses, esses 13 pontos aí Vou deixar aqui nossa equipe principal aqui ó, nosso time titular Vou deixar aqui Manoel Oliveira Não Felipe Santos Vem atrás sempre vai ser um ótimo a fazer ele fazer um gol Eu vou começar no primeiro tempo ali contra a equipe do Atlético Então bora pro jogo E vou ver mais quem ainda pode fazer É vou deixar assim o time ó, vamos que vamos Ali contra a equipe dele, vou levar aqui o Matheus Matheus aqui Ou não, Manoel José Vou levar o Matheus, cadê ele? Matheus, vou levar o Matheus aqui ó, voltou de empréstimo Não dá a socorrer não, vou levar aqui o Gabriel Pronto, vou deixar assim o time Vamo que vamos ali contra a equipe do Atlético Paranense É um jogo difícil, vai ser ali forte Não, vai ser em casa, vai ser em casa, mas vai ser difícil Assim é difícil, vamo que Vamo que vamos ali contra a equipe ali do Atlético Paranense Ele ó, 0 a 0 por enquanto A gente jogando ali com a nossa doce da fama O time, bora começar com perto direito 0 a 0 por enquanto 0 a 0 por enquanto 0 a 0 por enquanto Vamo que vamos ali com 54% Bola contra a quarenta Ele tá bom, tá bom Só mais só tá faltando aquele golzinho só tá faltando aquele golzinho, bora pra estante, eu vou lindar aqui de lado com o Mikadinho Kukawam e vou deixar assim, vamos que vamos pro estante de jogo, vou mandar aqui ó, Manoel Oliveira aqui nesse segundo tempo e bora botar aqui não, vou deixar o Gabriel ali, porque tu vai ver que eu coloco ali no finalzinho do primeiro tempo, ele pega e não joga bem ó, nossa tem um pênalti pra gente eu pensei que ia sair gol pra eles ali, mas tem um pênalti pra gente, bota aqui o Patrick vamos que vamos, a gente pode sair na frente ali com um gol de Patrick, de pênalti tenta uma cavadinha aí, um dos cento de chance ali para a equipe do goleiro, nossa e um empate joga ali a equipe deles com o Pablo, bora fazer uma mudança na lateral, botar aqui o Gabriel e bora também chofer no meu campo, tá bem, esse estreio meu campo, vem jogando um monte aí nesses últimos jogos aí, então bora pro estante de jogo ali ó, um a um contra a equipe do Atlético vai acabar o jogo e a gente não consegue a vitória contra a equipe do Atlético, mas a gente, nossa era um jogo pra gente ganhar, era um jogo aí pra gente ganhar, a gente cai ali mais uma posição ali ó estamos ali em décimo primeiro colocado ali, então bora agora pela Libertadores aí, pela fase de grupo bora ver que nosso grupo a gente está aqui em primeiro colocado ali com nove pontos mal-cerro e o defenso e justiça ali está ali, justiça ali está ali na nossa cola ali ó, a gente tem que ganhar jogo em o América de Cala que já está eliminado aí do campeonato e bora tentar passar em primeiro colocado, é um jogo ah, não é um jogo difícil mas também não é um jogo fácil, bora tentar ganhar esse jogo ali contra a equipe deles primeiro jogo pra gente, a gente empatou, deixa eu ver aqui ó, bora ver que a retrospecta foi empate ó, pelo que eu vi aqui ó, pra vocês mas é, começou a chover aqui que saiu eco aí por causa da chuvinho, tá chovendo ali, começou a chover rádio agora mas beleza, bora aqui pro jogo, no primeiro jogo a gente empatou contra a equipe, bora tentar ganhar esse jogo aí nosso time titular já está em campo e vou fazer só assim mano, vou deixar aqui o Manoel Oliveira, vou levar a Gabriel não, vou levar aqui Nelson Cui aqui, com uma opção e vou deixar assim o time, vou mudar aqui de lado aqui com K1 com o Ricardinho, é, vamos ali pro jogo, vai ali contra a equipe do América, não, vou levar aqui ó, vou levar esse Eduardo aqui ó com uma opção que eu vi ali do exemplo dele foi muito bem, vou levar aqui no lugar desse Rafael Oliveira Felipe Santos, vou levar, dar uma chance aqui ó, cadê, vou dar uma chance aqui a Igor Matos, galera, Igor Matos é, vou botar o Igor Matos aqui ó, no lugar de Felipe Santos e bora pro jogo ali contra a equipe do América Capitão tá ali com o Ricardinho, é, esse é o time, vamos ali pro jogo contra a equipe do América de Cali e evoluiu aqui ó, o Matheus Eduardo ali, botei ele pra jogar ali e evoluiu, uau, muito bom ali agora bora pro jogo, ele tá de, é, dá pra jogar e esse galera, vamos ali contra a equipe ali do América de Cali ali ó, a gente só quer a vitória aqui a gente não quer perder o jogo porque ali ó, o Defensa Injustice ali tá, tá perdendo, tá ganhando ali a equipe do do Seu ali de 1 a 0, bora ver aqui ó, a gente tá bem ó, 7x8 contra 6, estamos ali com 52% de posse bola contra 48, tá, jogo equilibrado hein lá, e nossa, a gente tá ganhando aqui ó, 3 milhões ali na bilheteria ali ó mas também, nossa, 90 milhões ali no estádio ali, lotou totalmente ali nosso estádio mas também a gente investiu, investiu, a gente tem que ganhar agora hein, a gente tem que ganhar muito dinheiro agora hein ganhamos ali agora 3 milhões ali no jogo contra a equipe do América de Cali então bora pro segundo tempo contra a equipe deles, nossa equipe tá bem mas eles também não tô jogando mal não hein, não tô jogando mal ali ó 0x0, bora fazer uma mudança, bora fazer uma mudança aqui ó, bota aí com o Matheus aqui no lugar do Patrick e vou botar aqui Nelson Correia aqui no lugar desse Vitor Santos, Vitor Miranda ali pronto, vou deixar assim, vamos ali pro rastante do jogo mas também tá cansado aqui ó, Vitor Santos mas dá pra jogar, vamos pro rastante do jogo, 0x0 para a nossa 1x0 para eles ali consegue um empate ali com o Regadinho e novamente ali com o Matheus entrou e deu a vitória ali pra gente e a gente consegue a vaga aí para a próxima fase bora ver que a oitava de finais aqui ó, tá a Libertadores e a gente vai pegar quem? vai ser aqui ó, contra a equipe do São Paulo e a gente ia pegar uma equipe diferente ó, uma equipe de fora aí mas não hein, vai ser contra a equipe de casa aí ó, contra a equipe de São Paulo e o São Paulo, bora ver aqui como é que está aqui na Série A o São Paulo, o São Paulo deve dar bem no campeonato, tem que lá, bota a linha daqui ó, na Série A o São Paulo a gente tá no G4 ali ó, com 12 pontos, tá quase aí na nossa, quase o mesmo desempenho da nossa equipe a Série B está assim ó, Série B e o Sport não tá conseguindo entrar ali e o Vitória ali ó, tá no terceiro colocado ali com 15 pontos, tá B e o Vitória o Náutico está na sua no rebaixamento, praticamente já caiu aí mas tem muito jogo, tem muito jogo aí para se recuperar aí nesse restante do campeonato então bora pular aqui ó, agora bora pegar a equipe do Grêmio aí agora pelo campeonato brasileiro, bora tentar ganhar esse jogo o Grêmio está ali ó, no G5 ali, junto ali com a equipe do São Paulo se ele ganhar esse jogo a gente ultrapassa eles e o São Paulo, bota o CP do IPT a gente tem que fazer nosso dever de casa aí agora a gente não conseguiu a vitória lá contra a equipe do Atlético-Baranense, então bora tentar agora aí contra a equipe do Grêmio bora ver aqui ó, vou deixar, eu acho que vou deixar, não vou começar aqui com o Ipomato, galera será que o Ipomato era certo, ele fegou aí aí colocou ele fegou isso, então vou começar com ele e eu até me esqueci de botar Eduardo Felipe no jogo não esqueci, eu ia botar no lugar de de K1 aqui ou no lugar de Leandro ali mas sim, tá bom, bora ali aí conseguiu a vitória lá contra a equipe deles bora botar aqui ó, Matheus atuado se a gente ficar mudando muito a defesa ali a gente vai acabar levando o gol então eu não quero mudar muito, aí voltou poa, nosso goleirão aqui titular que voltou, chato ali então Nael aí vai pro banco nesse jogo ali contra a equipe do Grêmio bora ver se ele aprendeu alguma coisa lá fora bora ver se ele aprendeu alguma coisa deixa eu ver aqui como é que foi ele lá fora ele lá fora jogou quantos jogos jogou 9 jogos ali pela equipe do Werder Premium ali deixa eu ver também aqui Matheus também voltou aí de empréstimo Matheus aqui ó, Matheus jogou só um jogo não pela gente, jogou 3 jogos ali ó só nessa temporada na temporada passada ele jogou mais 7 também e jogou mais 7 aqui ó pela segunda temporada aí pela equipe do Troyes ali, jogou bem jogou bem, fez um gozinho e tudo não não sei o que não não sei o que não sei ali e bora ver também o outro que tá também emprestado aqui ó foi Felipe Sandro ó, tá emprestado aí para a equipe do Montepillay ali ó nossa, fez 15 jogos, 2, 5 gols aí ao total ali fez 6 gols ali sei não, fez 7 gols ali na equipe do Montepillay não, ah não, isso aqui é pelo Brasil e eu viajando, aqui é pela cidade do Brasil não aqui de nada a ver, então você aqui ó fez 15 jogos, 5 gols ali no campeonato e agora no intervalo ali ó fiz 9 gols e nessa temporada fiz 9 gols 9 jogos e 5 gols então agora bora pro jogo ali contra a equipe do Crêmio vou deixar assim esse time aí vou botar aqui um ataque diferente agora vou botar aqui ó, um ataque diferente Fernando de Lazeri e Hugo Matos ali vou deixar assim, vamos pro jogo ali contra a equipe dele vou deixar aqui um capitão aqui, Luiz Santos Manoel José, nosso zagueiro né nosso zagueiro reserva mas não, deixa ali vamos pro jogo Rafael Luvena, Nickinho Felipe Santos é galera vamos que vamo ali pra ele, contra eles bora ver se quem consegue a vitória vou deixar aqui de branco e é isso galera vamos que vamo ali contra a equipe ali do Crêmio ó 0 a 0 por enquanto bora time, bora fazer o gol da vitória no primeiro tempo ó 0 a 0 por enquanto bora ver aqui como é que tá nosso 10 champion a gente, nossa tá mal hein rendeu 10x8 contra 5 da gente mas a gente tá ali segurando o jogo ó a gente tá ali com 54% de bola contra a 46 dele ali eles tão jogando a meia formação mas não, eu tô jogando ofensivo eu tô jogando ele no 4-3-3 ofensivo a gente tá no 4-4-2 ofensivo então bora fazer uma mudança aqui ó vou tirar aqui Vitor Santos Vitor Miranda então aqui ó Nelson Correa aqui que tá um pouco ali descansado eu deixo mais um pouco acho que vou deixar mais um pouco hein pra ver se ele consegue ali segurar a equipe do Crêmio então bora aí parece ser tanto do jogo parece ser segundo tempo 0 a 0 ali contra a equipe deles bora fazer uma mudança bora check aqui ó Vitor Miranda e a gente deu uma melhora hein a gente deu uma melhorada ali ó 9x8 contra 12 deles ali então acho que eu não vou mudar não né vou deixar assim esse Nelson Correa tem o que? tem cruzamento e marcação cruzamento e marcação eu vou botar ele aqui no lugar desse Vitor Miranda aqui e vamos aí para esse restante do jogo ali ó 0 a 0 e o Thiago ali faz 1 a 0 para a equipe do Crêmio e bora fazer uma mudança aqui ó vou botar aqui o Patrick Campos agora bora para o restante do jogo ali 1 a 0 para eles a gente consegue um empate ali com o Luís Santos é nossa mais um empate hein a gente não consegue a vitória ficamos ali contra a equipe ali do Crêmio então a gente destaca aqui ó agora em 9º colocado ali com 12 pontos 8 jogos 3 vitórias só ali é estamos mal no campeonato não conseguimos essas 2 vitórias ali e aqui ó no próximo vídeo bora jogar aí contra a equipe do São Paulo aí pela Libertadores aí da América bora tentar ganhar esse jogo e para essas 4 de finais 4 de finais ou assim né 4 de finais aí então vamo que vamo vamo que vamo aí quem sabe a gente chegar a nossa sem final e quem sabe chegar a nossa final aí e rumo ao mundial rumo ao mundial aí do campeonato aí então vamo que vamo vamo que a gente tá chegou longe aqui com a equipe do Intervila bora tentar ganhar pro São Paulo aí e bora vamo que vamo vamo que vamo aí vamo que vamo aí a gente não jogou ainda com o São Paulo essa temporada mas aqui ó a gente tem uma vitória contra a vitória dele ali então tá empate hein tá empate aí a gente ganhou o jogo pra eles ó foi de 3 a 1 em cima do São Paulo mas também de ganhar ali de 2 a 1 em cima da gente então é isso galera vou ficando por aqui pedindo um texto a vocês se inscrevam no canal deixe o seu like compartilha na rede social galera divulga seus amigos e até o próximo vídeo fui tchau 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 tchau